E aí a gente tem Eu coloquei uma frase aqui de exemplo When I'm driving in my car Quando eu estou dirigindo no meu carro E você percebe que esse driving está escrito No finalzinho, I-N apóstrofo E além desse driving A gente vai ter essa mesma Sinalização aí Telling, watching, riding, doing, trying Ou seja, outras vezes nessa música E você vai perceber Que esse I-N apóstrofo É simplesmente uma maneira de representar O final do gerúndio, que é o I-N-G Aquele ando, ando, indo Dirigindo, contando, assistindo Normalmente esse I-N Apóstrofo só é usado Para uma representação muito informal Numa letra de música Ele vem até mesmo representando Te ajudando aí a saber que esse G final Não vai ser pronunciado Então esse apóstrofo já vem aí Fechando o som dessa palavra Driving, então quer dizer que você não vai pronunciar Aquele G driving Ok? Mas, lembra Essa é uma escrita bem informal Ela é quase que uma sinalização Para você saber Que não vai ter essa pronúncia Então é muito comum você ver isso Em letra de música Mas não é tão comum Você ver isso em outros tipos de texto Tá bem? Porque a letra de música Ela já vem meio que te Te mostrando ali O que é que você vai cantar Certo? Para isso serve a letra de música Para te mostrar o que é que você vai cantar Normalmente a gente vai ver a letra Porque a gente quer cantar junto E outros tipos de texto não Um texto informativo Um texto argumentativo Ele tipicamente não vai vir Com essa redução Tá bom? Então isso é muito mais Uma indicação fonética Do que outra coisa Alright? Alright?